Olá pessoal, aqui é a Dani B. Queen e hoje eu tô aqui no Club Roblox e hoje tem a atualização de Hollywood Collection A coleção de Hollywood, gente, tem coisas aqui de Hollywood, estrelinha, coisa pra filmar Tem um troféu, olha aí, tem cadeira estrela, tem esse touro aqui, ou porquinho de ouro, tem uma coisa pra filmar Olha que legal, gente, todas as coisas que tem aqui, tem essas coisas aqui pra colocar luz, até tem uma pipoca Uau, que interessante, então essa é a atualização, gente, eu cheguei um pouquinho tarde, então eu não vi o pessoal abrindo As crianças aqui, tudo reunida, mas tem, deixa eu buscar aqui no modo de vestir pra ver o que tem pro meu bebê Deixa eu ver, aqui não tem nada Aqui, ah, aqui tá a pipoca Ai, que legal Ok, tem pipoca pra seu bebê ir pro cinema com você Que interessante E tem uns oclinhos, olha aí, eu tô andando pra trás agora Ok, agora eu tô andando pra trás Oh my gosh, glitch Ok, morri Ok, vou voltar, gente Ah, cadê meu bebê? Ok, aqui está Ok, morri e deixei de ficar glitch Mas olha aí como é que tá o bebê Olha que gracinha, gente Então tem coisa, ela tá morta de fome Eu espero Sabrina não cresce na câmera Por favor, porque eu preciso gravar essa parte separado Então vou dar a comidinha, a aguinha pra ela E eu acho que ela vai pedir algo mais, ela tá com sono Mas isso vai ficar pra depois, Sabrina, porque você tá a ponto de crescer Mas é isso aí, pessoal Olha a atualização, tá muito legal Eu gostei dessas coisas da história de bebês Que eles acrescentaram, ficou muito legal E vamos lá checar essas outras coisas da casa Ah, tem um carro novo Uau, que legal E essa luz, será que faz parte? Ok Tá muito interessante, gente Vamos lá ver na coisa de carro Se a gente encontra o carro Que eu quero comprar Também você pode comprar aqui Aí, eu acho Mas eu quero ver se ele tá aqui Então vou aqui Oi, senhor Você tem carro novo pra vender? Ah, não Aqui não tem carro novo Ok Ah, não tem carro novo Será que é um carro? O que aconteceu? Não tem carro novo aqui Ok Você pode comprar lá do outro lado, eu acho O novo aqui que tem são estes Que já mostrei pra vocês em um outro vídeo Então vamos voltar lá E ver se a gente pode comprar desde lá Porque aqui não tem, gente Sério Não tem carro Ok Mas tem um carro lá Vocês viram, não? Então vamos lá checar Ver se a gente vê esse carro Vamos lá Carro VIP VIP limo Eu acho que esse carro Só compra que tem o passe VIP Ou não? Gente, deixa um comentário aí abaixo Se vocês conseguem comprar esse carro Porque tá escrito VIP Eu não sei se é só pras pessoas que tem VIP Deixa eu buscar um lugar pra dirigir aqui E colocar esse carro Eu adorei tudo, gente Eu vou checar Vou abrir uma casa Vou colocar a decoração pra gente checar E ver a decoração Tá muito interessante Eu gostei A atualização foi melhor que as outras Que viram algumas semanas atrás Eu gostei muito E eu quero checar tudo, gente Deixa eu colocar o carrinho aqui Ui, eu coloquei o carrinho virado Deixa eu colocar ele do outro lado Ok? Gente, eu sou muito ruim dirigindo Assim que Espero não bater o carrinho agora mesmo Tá bem grande Eu não sei se esse carro É só pra quem tem VIP O passe VIP Ou se qualquer pessoa pode comprar Então vocês me deixem um comentário aí abaixo Se vocês podem comprar esse carrinho ou não Tá bem grande Cabe muita gente Gente, eu vou entrar aqui Oh my gosh Acabei de ter um acidente com meu carro novo Tá bem, tá bem Tá bem, ok Ok Vamos lá outra vez Olha Uau Adorei o carro, gente Adorei Olha a limusine aí na parte VIP Ok Eu não sei se isso é só para quem tem VIP Ou quem não tem Gente Eu quero saber Eu vou ter que entrar em outra conta Pra verificar Ou vocês deixem um comentário pra mim Ai, eu acabei de bater na casa das pessoas Ok Então deixa eu ver aqui As luzinhas Olha aqui, gente Aqui você é a buzina Aqui Você vai rápido E o outro que eu tava jogando Era a luzinha, gente My gosh Eu sou muito ruim dirigindo Não É que esse carro é muito grande, gente Não é que eu sou muito ruim, não Esse carro é muito grande Gente, o cachorro tá louco aí do lado Assim, quem ignora o cachorro Porque hoje eles estão muito loucos E decidiram gritar pra caramba Então vamos lá, pessoal Ver as coisas na casa E também ver uma festa Então Aqui estão as decorações Eu já arrumei elas pra vocês Olha aí, que legal Então a gente tem essa coisa aqui Que é a nova coisa de luz Pra colocar na parede Tem essas árvores aqui Esse é novo também Que é uma coisa de vídeo Que faz barulho Olha aí Essa é uma cadeira Que a gente pode sentar Pra fazer uma boa vídeo Essa é a coisa de nome Eu coloquei Duny V Queen Aqui tá uma coisa pra gravar vídeo Olha aí que legal Um troféu Tem esse porquinho aqui Que eu não sei que é Muito estranho A cor dele é diferente Eu mudei E essa eu coloquei Essa pista de dança aqui Porque atualizou A pista de dança Antes E eu não tinha visto Por exemplo Agora gente A pista de dança é grande Você tem ela grande Antes tinha isso Mas era pra colocar Fora da casa Era um brinquedo E agora Você pode ter ela grande Assim Isso Você salva muito tempo E também tem ela pequena Assim Você pode colocar As duas maneiras E gente Tem essa coisa aqui Essa estrelinha Escrito Club Roblox Olha que legal Então tem isso também Escrito Club Roblox E você pode mudá-la de cor Olha aí Você pode mudá-la de cor Por exemplo Eu vou colocar Deixa eu andar pra cá Pra ver Eu vou colocar ela rosinha E a parte de dentro Amarelinha Essa eu vou colocar azul Gente Isso dá uma decoração Bem legal Eu queria poder Editar A estrela E colocar outro nome Seria mais legal Mas tá bem Ficou muito legal Você pode colocar Ela vermelha Vermelha E colocar a letra branca Não Amarela Melhor Assim E olha aí Você pode mudar as cores Ficou bem legal E também Isso também Você pode mudar as cores Tudo isso aqui E onde que você vai encontrar Essas coisas Aqui gente Em novo Novo Então todo isso aqui É o que saiu novo Eu coloquei aqui na casa já Essa aqui É a parte essa Que eu coloquei na parede Pra fazer um cinema Então dá pra fazer Uma boa festa Com essas coisas novas E também a coisa de festa Isso daqui É novo Que eu não tinha visto Que é essa daqui Que é essa parte Aqui Deixa eu colocar Modo editar Gente Meus cachorrinhos Estão gritando Assim que desculpa Olha aqui Isso É novo E também Eles colocaram Como umas bordinhas Como negra do lado Esse também é novo E esse foi tudo novo Que saiu aqui E também a parte do bebê Pra você vestir ele Pra ir pro cinema E ela tá morto Gente Eu vou cuidar dela Pra ela crescer E fazer o vídeo Pra vocês Mas olha aí Que legal gente Então essa é a nova atualização Vem checar Tá muito legal Eu vou agora Ver uma festa Ver como é que é Se alguém tá usando isso E vamos lá gente Vamos ver uma festa Aqui você clica E você escolhe festas Ok Parece Olha as fotos Uau Eu gostei das fotos Oh my gosh Essas fotos Estão muito legal Animation Gostei das fotos Olha o que ela fez Aqui com os tapetes Na parede Gente Que legal hein Oh my gosh Ok Não tem nada Do que eu tô buscando Mas tá legal Eu gostei das fotos Olha Olha essa Olha essa foto Aqui Interessante Ficou muito lindo Tá bem charmoso A festa Ah ela usou Ali tá Ok tem roupas Nossa muito muito interessante Gente esse daqui É o parque aquático Olha que legal Eu vou destruir meu parque aquático E vou fazer festa Gente Olha aí Ficou legal Olha ela usou o nome Ok Anime house Ai é uma casa É uma casa anime Ok Vocês aí no youtube Vão adorar isso Gente Sim É bem anime Anime house Olha que legal Olha que legal Gente Eu não gostei Que os bonequinhos Agora vê com esse corpo A gente não vê a roupa Muito bonita assim Verdade Eu gostaria que ficasse Igual antes Mas quando você vê Está normal Mas não gostei Do estilo Gente Ficou muito legal Olha aí Olha que interessante Olha o quarto Olha gente Gente Eu adoro festas Vamos lá Ver o que tem de fora Gente Olha que legal Ela colocou bastante letras Definitivamente O que o pessoal mais gostou Faz a letra Welcome to my party Bem-vindo A minha festa T-Y-S-M-Gin É um ginásio T-Y-S-M T-Y-S-M Gente Eu esqueci o alfabeto Olha aqui Ela colocou aquela coisa De festa aqui Ficou muito legal Então o que mais O pessoal gostou Foi as letras Ficou muito legal Muito, muito legal Olha a roupa Gente Olha que legal Esse chapéuzinho Está muito legal Deixa eu pegar Essa roupa Vou vestir a minha De Natal E vou pegar esta Não atualizou Não atualizou Não atualizou A roupa está aqui Não atualizou Ai que pena Não atualizou Deixa eu pegar Em outro estilo Deixa eu ver Essa daqui Deixa eu vestir Talvez agora atualiza Olha que legal Adorei o chapéuzinho Gente Adorei Ficou muito lindo A festa Muito legal Gostei da casa Anime Ficou muito legal E é isso ai gente Dá pra fazer uma festa Bem legal Com a nova decoração Então eu vou fazer uma festa Eu vou planejar uma festa E vou trazer pra vocês E é isso ai Essa atualização de hoje Adorei a atualização Essa foi boa Gente E é isso ai Deixa seu like Inscreva no canal Aperta o sininho Pra você não perder meus vídeos E bye bye pessoal Nos vemos no próximo vídeo Bye Ai que linda casa Gente Tá incrível Anime house So cool Adorei gente As fotos Estão mais lindas que nada Linda 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 casa Adorei Baita de uma festa Amei Bye Fui